Alcançar o sucesso exige que olhemos para trás enquanto avançamos. Quando nos aventuramos em um novo ano, geralmente iniciamos um esforço concentrado para fazer mudanças em nossa vida. Nós nos movemos para mudar as coisas, ter pensamentos positivos e deixar nossos fracassos e decepções para trás. Procuramos novas oportunidades, lutando para transformar sonhos em realidade, desenvolvendo planos para o sucesso e prevendo um futuro de alegria e abundância que nos permitirá resistir a qualquer tempestade que encontrarmos. Mas, à medida que embarcamos nessa jornada, recém definida para nos refrescar, redimir e nos restaurar para viver nos níveis mais elevados, Devemos ter cuidado para que, ao começar do zero e limpar a luz, não esqueçamos completamente parte do nosso passado, experiências independentemente da memória ligada a elas, feliz ou triste. Agora, definitivamente não devemos insistir em nossos fracassos e decepções do passado. Entretanto, não devemos apagá-los totalmente da nossa memória. Em cada experiência que temos nessa vida, boa ou má, ganhar ou perder, existem lições de vida que podem servir para nos guiar e ajudar ao longo do caminho. Portanto, enquanto trabalhamos para implementar nossas técnicas de autoaperfeiçoamento, precisamos infundir nossa metodologia com uma dose saudável de olhar para trás e seguir em frente. Olhar para trás, tanto para nossos sucessos quanto para nossos fracassos, tem grande mérito. Lembrar-se de nossos sucessos pode dar um impulso rápido a nossa confiança e elevar nosso ânimo à medida que avançamos buscando aumentar nossas realizações. Cada atividade ou evento que funcionou para o nosso bem fornece um modelo para definir ganhos adicionais. Da mesma forma, revisar nossos fracassos pode nos servir bem, porque em muitos casos eles nos lembram de que não devemos fazer ou de coisas, lugares ou pessoas que devemos evitar para continuarmos dirigindo na estrada que leva ao sucesso. Ao olhar para trás, a intenção não é perder tempo dando tapinhas nas próprias costas pelo que já conquistamos ou nos punindo pelo que não deveríamos ter feito ou pelo que poderíamos ter feito melhor. Afinal, apenas começamos, amanhã é um novo dia, um futuro glorioso o aguarda e chegar lá requer sabedoria, trabalho e força de vontade. Portanto, não há tempo para se aquecer em nossas glórias passadas ou ficar de mau humor com más escolhas e resultados decepcionantes. Chegar ao amanhã ainda mais vibrante e brilhante exige que não apenas sonhemos e pensemos sobre isso, mas exige que tomemos medidas para torná-lo realidade. Olhar para trás nos permite identificar e selecionar entradas para direcionar nosso caminho e definir o melhor conjunto de ações que precisamos realizar à medida que avançamos. Seguir em frente nos leva em nossa jornada e direciona nossos passos diretamente para a esperança. É a soma de nossas ações apontando-nos para os resultados muito desejados. Para seguir em frente, devemos traçar nossos planos e traçar a direção que tomaremos. E qualquer plano para o futuro pode ser bastante reforçado com o uso de informações do passado. Isso não significa copiar cegamente projetos que tiveram sucesso no passado. Além disso, não significa ficar desanimado por ações, palavras ou agendas ruins do passado. Mas avançar significa avaliar cada componente de nossas vitórias anteriores para ver como eles podem ser utilizados hoje, amanhã, no dia seguinte e no dia seguinte. Precisamos amassar, moldar e preservar o melhor que fizemos até agora e depois temperá-lo com nossa experiência, sabedoria aumentada, corações amolecidos e força de vontade deliberada. Da mesma forma, avançar significa avaliar as lições aprendidas em nossos tempos de fracassos, atos ou palavrões. Podemos e devemos abandonar o fracasso real, a má ação ou palavra. No entanto, é importante que continuemos com a lição, mantenhamos as informações coletadas e os insights obtidos. Isso nos servirá em nossa busca pelo sucesso, ajudando-nos a definir as melhores práticas para as nossas vidas, porque nos ajuda a reconhecer claramente quais de nossos atos ou ações passadas podem trabalhar para o nosso ganho ou resultar em nossa queda. Quando olhamos para trás, mas seguimos em frente, desenvolvemos nossa receita pessoal para o sucesso, combinamos os principais blocos de construção desses dois ingredientes, olhar para trás e seguir em frente. Dessa forma, criamos um estoque que nos dá a base para produzir um alimento com cheiro doce, saboroso, apetitoso e gratificante que irá alimentar nossas almas, suprir nossas necessidades e nos dá a capacidade de preencher continuamente todos os nossos depósitos. Portanto, à medida que avançamos nesse novo ano e estação de nossa vida, vamos lembrar que há um grande valor quando também olhamos para trás. Legenda Adriana Zanotto